O Maracanã no Rio de Janeiro estreou neste domingo na Copa das Confederações. O estádio foi palco do jogo entre México e Itália. O repórter Leonardo Meira foi até lá conferir os bastidores do jogo. Maracanã de cara nova. Um senhor que se preparou para sediar um dos maiores espetáculos da Terra, a Copa do Mundo. E já agora na Copa das Confederações, dá para se ter uma ideia desse encontro que reúne todos os povos. Esse grupo de amigos trouxe o México nas roupas e também na cantoria. Já esses daí estão com o italiano na ponta da língua. Conhecer primeiro o estádio, que eu nunca vim, primeira vez indo aqui, vermos que o estádio é bonito. E torcer para a Itália fazer uns dois gols aí para a gente poder comemorar. Até parece que ele estava prevendo o resultado. E esse casal está dividido, mas apenas na torcida. Mas os dois na expectativa da partida. Bem tranquilo, organizado, bastante policiamento. Então está bem legal, está bem legal o esquema. A gente veio de metrô, parei meu carro no shopping ali no próximo. Vim de metrô tranquilo, chegamos aqui bem, sem problema algum. E também teve quem ficou surpreso com a organização para o jogo. Não esperava que fosse ser essa organização e ficamos felizes. Vamos aí, vamos acompanhar todos os jogos, tanto do Brasil quanto do Maracanã. México e Itália, primeiro jogo da Copa das Confederações aqui no novo Maracanã. Teve brasileiro que virou mexicano e também quem apostou todas as suas fichas na Itália. Mas o grande protagonista foi o próprio estádio. Os investimentos na reforma aqui do Maracanã somaram 808 milhões de reais, sendo 400 milhões de financiamento federal. Entre as obras de reurbanização, destaque para a construção de uma ciclovia e também a instalação de 50 bicicletários no entorno do estádio. Ciclistas de carteirinha como o personal trainer Fábio Guedes agora podem ir sem problemas até o Maracanã de forma sustentável. Para mim a bicicleta é o melhor transporte. Agora que o jogo acabou, deu a melhor para a Itália, que venceu o México por 2x1 e a gente vai falar aqui com a Daniela e o Rafael. E os torcedores saíram ganhando, como é que está a infraestrutura do estádio lá dentro? Todo mundo sentar no seu lugar correto, com o ingresso na mão você acha. O pessoal está ajudando o máximo a você se localizar, que fica muito perdido. Como é que era antigamente e hoje, fica a diferença de você sentar em qualquer lugar. Hoje você tem o lugar correto para sentar. Mas está muito legal a infraestrutura hoje aí do estádio. Opinião compartilhada também por outros torcedores. O acesso foi muito bom, a gente veio de metrô, foi tranquilo. Lá dentro também tudo bem sinalizado. O acesso também aos locais onde a gente foi assistir o jogo foi ótimo. O Maracanã do Fulho! O Maracanã do Fulho!